Estamos com a nutricionista Ana, que nos vai dar a entender quais os maiores problemas que encontra relativamente à alimentação de cada um e também algumas dicas para que a alimentação se mantenha saudável e equilibrada. Ana, obrigada, primeiro por estares aqui comigo. Vamos falar um bocadinho destes alimentos, mas começar por o que é que é importante para conseguir manter uma rotina equilibrada a nível de alimentos e saudável? Em primeiro de tudo, é importante nós termos uma alimentação saudável porque a alimentação, uma alimentação saudável é que nos vai permitir proteger e promover a nossa saúde. Em termos de proteção, por exemplo, de doenças cardiovasculares, de diabetes mellitus, de obesidade e para além disso, no caso das crianças e dos adolescentes também, acaba por ser importante para promover um crescimento adequado, um desenvolvimento adequado. E para mantermos aqui também o bem-estar geral, de energia e mental ao longo do dia e o bem-estar físico. E uma alimentação saudável é uma alimentação que é completa, que é variada e que é equilibrada. Portanto, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Incluir de tudo um bocadinho na nossa alimentação. Portanto, aquela ideia de tirar alguns alimentos, tirar os hidratos de carbono à noite, tirar o pão, tirar algumas coisinhas está um bocadinho errada? Sim, no fundo é importante nós incluirmos de tudo. Claro que tudo tem as quantidades corretas e tudo tem as frequências corretas, mas é importante tentarmos incluir todos os alimentos. E o que é que trouxeste aqui? Que alimentos são estes? Pronto, eu trouxe aqui alguns alimentos que podem fazer parte, por exemplo, do nosso pequeno almoço ou do nosso lanche. Um pequeno almoço ou lanche completo é um pequeno almoço que tem uma fonte de hidratos de carbono e aqui nós podemos escolher, por exemplo, o pão ou aqui os cereais integrais ou aqui as tortitas de milho. E é importante sempre também juntarmos uma fonte de proteína e aqui nós podemos utilizar, por exemplo, o iogurte, que pode ser sólido ou pode ser líquido. Também podemos utilizar o queijo, que neste caso está aqui dentro do pão. E para complementar, será sempre importante tentar juntar uma peça de fruta para juntarmos fibra, para juntarmos vitaminas, para juntarmos minerais e conseguirmos manter um controle do apetite ao longo do dia. Há sim algumas dicas que possas dar, assim, gerais para quem nos está a ouvir, para começar a ter uma rotina diária alimentar mais equilibrada? Sim, no fundo é importante nós tentarmos sempre fazer entre 5 a 6 refeições por dia e tentar sempre que essas refeições sejam refeições completas, sejam refeições que têm hidratos de carbono, proteínas, gorduras, vitaminas e minerais e fibras. E aí é tentar sempre jogar com estes alimentos de que fomos falando, no caso dos lanches e do pequeno almoço, aquilo que ainda agora aqui falamos. No caso das refeições principais, tentar iniciar aqui a refeição com uma sopa, porque isso vai permitir logo garantir uma boa quantidade de vitaminas e minerais e fibras, que no caso até de quem está a tentar baixar o peso, irá ajudar a controlar melhor o apetite. Porque passamos para aqui e já não temos tanta fome, tanto espaço, não é? Exatamente, depois já nos permite controlar melhor essas porções. Tentar sempre fazer um prato completo, portanto um prato que tenha hidratos de carbono, ou arroz, ou massa, ou batata e também legumes no prato. E depois fechar a refeição com uma peça de fruta. De forma geral podemos distribuir o prato desta forma, metade do prato de legumes, um quarto de hidratos e um quarto de proteína. Depois poderá variar um bocadinho também consoante o objetivo. No fundo a alimentação é importante, não só ao nível físico, porque também é importante esse nível, mas também a nível de saúde. Sim, no fundo é isso. É alimentar-nos bem para termos aqui uma saúde mais prolongada. Muito bem, obrigada. Obrigada.